Agronegócios Bem-vindo ao Paracatu Rural. Terça-feira agitada no mercado das commodities agrícolas. Café e açúcar fecharam em alta. Soja, trigo e milho caíram neste 21 de junho. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, comenta sobre esses mercados. Bom dia, Joãozinho. O café com uma excelente alta ontem de 495 pontos de alta, 232,35. O mercado reabriu ontem pelo filiado prolongado que tivemos nos Estados Unidos. Mas no caso do café, as notícias ainda são de uma seca severa. Não tivemos chuvas na semana passada no café, as regiões cafeeiras. E isso levou os fundos de investimento às compras. O café chegou a testar uma resistência forte na casa dos 235, não rompeu. Mas eu acredito que a tendência é romper esses 240. Primeiro tem que romper os 225. Mas foi ontem, tivemos uma excelente alta aí. Outra notícia que vem impactando no mercado do café e se tem influenciado demais. A gente chama de estoque certificado. O que é o estoque certificado? Ele é o canudo, é o café cereja descascado, posto lá na bolsa de Nova York. E esses estoques caíram novamente ontem para 981.901 sacos. É o menor volume em 22 anos. Se o café sobe, o açúcar também sobe. Ontem o açúcar ficou de lado, mas subiu 0,33%. A 18,66 centavos de dólar por libra-peso. A Copersucar, maior cooperativa, comerciante de açúcar do mundo, acredita que os contratos futuros do açúcar na bolsa de Nova York serão negociados entre 18 e 20 centavos de dólar por libra-peso nos próximos meses. Uma vez que as perspectivas globais de oferta e demanda continuarão sustentados. Só rapidinho, falando do petróleo, como sempre falo aqui com vocês. Ontem os contratos subiram devido a alta demanda por combustíveis no verão no Emissério Norte, enquanto a oferta permanece apertada por causa das sanções ao produto russo após a invasão da Ucrânia. O petróleo Brent fechou em alta de 0,5%, a 114,65 dólares o barril. Já o petróleo lá nos Estados Unidos, para contrato o juro, que terminou na terça-feira, fechando a 110 dólares, com ganho de 1%. O contrato mais ativo agora é o contrato de agosto, subiu ontem 1,5 dólar a 109 dólares. Bom, vamos lá, o trigo ontem queda forte de 5,7%, é o menor nível em dois meses e meio. Pressionados pela colheita antecipada nos Estados Unidos e na Europa, bem como por novos esforços para aumentar a quantidade de grãos embarcada da Ucrânia. O milho acompanhou também, o milho caiu 3% ontem na Bolsa de Chicago, já que as previsões meteorológicas ficaram mais frias para o final de junho e início de julho, um importante período de desenvolvimento da safra no meio-oeste dos Estados Unidos. A queda no milho também pesou sobre a soja, que atingiu a sua mínima desde 1º de junho e registrou seu sexto fechamento negativo em sete pregões. No caso da soja, de acordo com a plataforma Broadcast Agro, traders entraram no fim de semana achando que essa semana seria quente e seca, mas as previsões começaram a incluir algumas chuvas. O contrato novembro da soja que cedeu 2700 ou 1,76% para US$15,50 por bushel. A ausência de novas vendas de soja norte-americana para a China, em meio a medidas restritivas associadas ao surto de Covid lá no país, também pesou sobre as cotações. E como foi o milho na B3? Queda forte no milho de 3%, cotado R$ 89,03. O contrato julho, o contrato setembro caiu 3,5% a R$ 91,57. O grão foi pressionado pelo forte rígido de colheita de milho de inverno no centro-sul do Brasil. O levantamento realizado pela Datágua até a última sexta-feira mostra que os trabalhos alcançaram 13% da área projetada para a região, ante uma média dos últimos cinco anos de 6%. E logicamente que a desvalorização do dólar e a baixa no mínimo na Bolsa de Chicago também pressionaram. No mercado internacional repercutiu a possibilidade da criação de corredores navais para exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro. E olhando rapidamente o gráfico do milho, lembra que eu até comentei, o próximo suporte seria os R$ 91,00, então ali é a próxima mínima forte. O mercado está de olho nesse suporte. Se permanecer abaixo, vamos retornar novamente para a casa dos... A última mínima ali nos R$ 89,00, R$ 88,00. E aí sim, se perder, vamos retornar para a casa dos R$ 86,00. Ou seja, para hoje a tendência é pelo menos tentar voltar para cima dos R$ 93,00 para forçar novamente para os R$ 95,00, tá bom? Abraços a todos e vai commodities! E a gente confere as cotações depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Cotações Vamos agora às cotações agropecuárias com fechamento em 21 de junho de 2022. Dólar fechou em 5 reais, 1,252. Soja, saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, 197,06, queda de 1,31% no dia, mas no mês positivo 3,69%. Arroba do algodão em São Paulo, 245,47, queda de 0,03% no dia e no mês negativo em 8,76%. Milho 60 quilos em São Paulo, 87,15 reais, com queda de 0,31%. A variação no mês é positiva, em 1,04%. Tonelada do trigo no Paraná, 2.189,84, com queda de 0,58% no dia, mas no mês positivo em 2,41%. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, 72,79 reais, alta de 0,69% no dia e no mês positivo em 1,55%. Negócios reportados do feijão. Minas Gerais, Carioca, 99,5,370,375. Já no Goiás, Carioca, 8,5,9,370 a 380 reais. Em São Paulo, também o feijão carioca, 8,5,9,340 a 350 reais. No Paraná, o feijão carioca, nota 6,7, de 210 a 220 reais, a saca de 60 quilos. E o feijão preto, T3, T2, de 190 a 200 reais. Saca de 50 quilos do açúcar em São Paulo, 127 reais e dois centavos, alta de 0,55% no dia, mas no mês ainda negativo em 2,98%. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, 1.362,28, alta de 2,39% no dia e no mês positivo em 7,01%. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo variando de 9 a 10,60%. Suíno vivo, o quilo em Minas, 7,26%. A variação no mês é positiva, 21,61%. Frango congelado, o quilo em São Paulo, 7,64%, alta de 0,13% no dia e no mês negativo, 0,39%. Ovos granja vermelho, extra 30 dúzias, no CEASA Belo Horizonte, Minas Gerais, 170 reais. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 2.674,33%, alta de 0,36% no dia, no mês positivo em 4,21%. Arroba do Boi Gordo em São Paulo, 321,40 reais, queda de 0,68% no dia. Arroba da Vaca Gorda em Urucuia, Minas, 256 reais. E o valor de referência do leite padrão, entregue em junho, a ser pago em julho, com selete Minas, 2 reais, 18 centavos e 46. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é, só? He, he, he. Pois é, chegou a hora da gente ir embora, mas antes tem aquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta, o Josemar Silva Velami, também a Eli Kelly, Oziel Bueno, Robério Santana dos Santos, Lucimário Lima de Bezerros, Pernambuco, Valdir Amaral Cortes de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Luiz Noronha, também tem Ivan Correia, Catiusca Barbosa, Igor Domingos, Expedito Rezende, João Victor Pinton, Kelly Martins, a turma do agronegócio da Unimontes, abraço para todo mundo aí, também tem o Fernando Filho, Jéssica Carvalho, Daniel Rodrigues, Vitória Moreira, Cimeia Neude, a Lara Aragão, Wagner Alves, Felipe Carneiro, Fabiano Lopes da Silva, Mirelle Antônio Correia, e ainda, Marco Yuri Lima, Daniel Pereira Souza, Evelyn Beatriz, Thaís Lima, o João Jerônimo, e os nossos amigos da Exclusiva Bio. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. Vai lá no nosso YouTube, nos nossos vídeos, comenta lá dizendo o seu nome, de onde você está falando, para a gente poder mandar um abraço para você, tá bom assim? Seu Paracato Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção, para minha esposa Paula, um beijo, te amo Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso, descansa nele, o mais ele fará. Até o próximo encontro, Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã, para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente, em toda a região, com o seu programa, Paracato Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação, Programa Paracato Rural, Programa Paracato Rural.